E o tempo me mostra como é sofrer Por você não estar aqui Vivendo os meus dias Tentando apagar Essa dor que eu nunca quis Me lembro do seu rito Das coisas que passamos Lembranças de momentos Que ainda estão em mim Eu sinto que você ainda está aqui Se estiver me ouvindo Sair daquele flor Com você Seja quando for Eu vou te esperar Então me diz O que devo fazer Para ser feliz outra vez O tempo me mostra como é sofrer Por você não estar aqui Vivendo os meus dias Tentando apagar Essa dor que eu nunca quis Eu vejo o seu sorriso Eu vejo o seu sorriso A cada amanhecer Queria ter a chance De aguentar esquecer Lembranças de momentos Que ainda estão em mim Se estiver me ouvindo Para ser feliz outra vez Para ser feliz outra vez Para ser feliz outra vez O que devo fazer Para ser feliz outra vez Para ser servido, me amei Tem tudo a ver, eu acho, com esse festival hoje Então, por favor, as pessoas...